O padel é um desporto que é praticado obrigatoriamente por quatro jogadores. Ao contrário de outras modalidades de raquete que, nomeadamente, têm muito afetivo individual, o padel tem de jogar por quatro pessoas. O próprio espaço em si não permite jogar dois jogadores, que fisicamente seria um desporto estimulante. Em termos de pontuação, a pontuação é identificada ao ténis, ou seja, temos a falar que são 15, 30, 40 jogos, os sets é a imagem do ténis. Existem muitos eventos, todas as semanas, todos os fins de semana, existem eventos de padel. Eu acho que isto também puxa muito as pessoas para jogarem, porque depois, para além do desporto, ainda tem uma componente de convívio que é importante, um fim de semana, durante a semana, a toda hora. Tínhamos que encontrar forma de financiar isto e fizemos isto com uma parceria com um grupo de jovens que nos são próximos e amigos e sócios, que são praticantes da mobilidade, digamos, apaixonados e eles próprios acabaram por arcar com a responsabilidade financeira, digamos, disto. Sendo que nós temos que há para lhes ajudar. Carcavelos está, de facto, no início de uma nova era, uma era que eu acredito que seja de grande prosperidade, de grande desenvolvimento, com a vinda para Carcavelos da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e, por isso, são necessários também reforçarmos ao nível dos equipamentos públicos para acompanhar o próprio desenvolvimento da freguesia e muitos outros equipamentos estão para chegar. Música 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 Música